A nossa investigação em geral começa a partir do encaminhamento de alguma notícia crime, que geralmente vem sob a forma do que chamamos de representação fiscal para fins penais. O que é a representação fiscal para fins penais? Basicamente ela é um documento no qual a receita, no caso geralmente a receita estadual, mas os ilícitos tributários podem acontecer também na esfera municipal, também há a possibilidade de sonegação de ISS e outros tributos de competência municipal, mas dentro do âmbito estadual a gente lida muito mais com a questão do ICMS. Então a receita encaminha aos órgãos de fiscalização, no caso o Ministério Público, essa chamada representação fiscal para fins penais, que é um documento que concentra indícios de autoria e materialidade da prática de um determinado crime tributário.